Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dança do ventre Quem vem de fora vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dança do ventre Olha o Alipabai, ó Alipabai Alipabai O Kalimba tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do pentinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Alipabai Vamos lá moçada Alipabai O Kalimba tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do pentinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Porra lá moçada